Uma da grandeza do espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade. E a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. A TV Mundo Maior Arruda, ferradura de cavalo, feitiços e até sal. Amuletos e talismãs podem trazer a sorte? Espíritos malignos e outras ameaças podem ser afastadas por essas coisas? E a água fluidificada funciona da mesma maneira? Eu, se fosse você, continuaria assistindo. Os amuletos e talismãs têm poder? Meu nome é Regina Selle e eu faço parte da UICA. Na verdade, eu sou sacerdotisa da UICA. A UICA, para quem não conhece, é uma religião que interage muito com a natureza. Então, valoriza tudo o que a natureza nos fornece. Tanto é que a gente faz celebrações em todas as mudanças de estação. E nós acreditamos muito assim em amuletos. Amuletos de todos os gêneros. Um objeto, a gente acredita que uma vez ele consagrado, ele fica com uma energia muito boa. As ervas, as plantas. Então, nós acreditamos e estudamos que cada uma tem uma finalidade. Tem aquelas que são boas para a saúde, outras para a proteção, para a prosperidade. Até mesmo para o amor também. Então, são objetos, são essências, cores de velas, incensos também. Então, nós estudamos e sabemos que cada um tem uma finalidade. E nós acreditamos nisso. Principalmente depois de serem consagrados. Então, vira um objeto assim de fé. Não que necessariamente precise disso para a gente acreditar que alguma coisa vai acontecer. Digamos que a presença dele nos ajuda, dá mais força para isso. Quando nós falamos sobre amuletos e talismãs, o importante é notarmos que a nossa vida, ela se pauta no significado que nós damos para as coisas. Então, cada coisa tem um significado para nós. Um determinado objeto, para uma determinada pessoa, pode ter um significado extremamente relevante. E para outra, não tem o menor significado. Então, os amuletos, que eram objetos em que os indivíduos atribuíam um determinado significado para ele, passou a gerar uma determinada crendice para aquele grupo, para aquela determinada religião. Região, desculpe. Então, aquele grupo, ao ver determinado objeto, pelo significado que lhe foi informado, e aí vem a passagem da informação de um para o outro, um para o outro e assim sucessivamente, ele passou a ter um comportamento ao ver aquele objeto. Da mesma forma que nós temos um comportamento ao vermos numa placa a seta de uma flechinha com uma barra em cima, quer dizer, contramão, não pode entrar com o carro naquele local. Aquilo funciona como um talismã. É um significado para algo visual, mas que implicitamente está contido um monte de informação. Esse é um departamento. O segundo departamento é que toda a matéria vibra. Essa vibração nos afeta. E, dependendo da minha sensibilidade, a vibração daquela matéria pode me afetar, sim ou não. E, pela minha sensibilidade, eu posso, sensibilidade mais a percepção, eu posso ler essas vibrações. Então, quando o indivíduo pega algo e abençoa esse algo, o que ele está fazendo com esse objeto? Ele está irradiando o seu pensamento. Esse pensamento, transportando energia, interage com a matéria física desse objeto, que passa a vibrar diferentemente daquilo que ele estava vibrando inicialmente. Então, esse objeto ficou impregnado com a energia desse pensamento. Há indivíduos que leem esse pensamento. Há indivíduos que são sensibilizados por isso. E aí, eles passam a acreditar que aquele objeto tem poder. Como esses objetos são transformados em amuletos ou talismãs? Então, e a consagração é assim. A gente pode estar consagrando de várias maneiras, né? Nós, normalmente, a mais comum, nós passamos nos quatro elementares, que nós acreditamos muito na energia, na força dos elementares, que é terra, fogo, água e ar. Então, normalmente, a gente passa pela... Pega um objeto, uma pedra, que as pedras também, cada uma tem uma finalidade, né? E nós passamos pela fumacinha do incenso, nós espirramos água, água com sal no objeto, passamos no calor da vela também, né? E deixamos, às vezes, dentro de um círculo de sal, ou então, dentro de um círculo da terra. Então, isso é uma consagração. E sempre mentalizando aquilo que a gente deseja, né? E pedindo, pedindo para a energia sagrada do universo, né? Por tudo aquilo, assim, que o Criador nos fez e nos oferece. Quando nós falamos no preparo do talismãs, em que tem pessoas que se dedicam exclusivamente a isso, né? A abençoar ou a amaldiçoar determinados objetos, colocando nele a sua vontade, a sua ação de querer, este objeto pode influenciar a pessoa que sintoniza aquele conteúdo lá registrado. Equivale a nós termos uma máquina fotográfica. Quando nós tiramos a fotografia de um determinado local, a máquina fotográfica registra tudo que está irradiando luz e é captado pela lente e armazenado na memória da máquina fotográfica ou na película, né? As máquinas antigas, a película de filme. Então, ali está tudo impregnado. Acontece que, quando nós olhamos essa fotografia, quando foi feita a revelação da fotografia, eu, numa batida de olhos, eu não consigo registrar todas as imagens que estão lá contidas. Eu vou direcionar o meu olho para o meu foco de interesse. Então, duas pessoas olhando a mesma fotografia, cada uma vai dar um significado específico àquela foto, vai realçar determinado objeto que está registrado naquela foto, em função do seu foco de interesse. O mesmo acontece com os talismãs e os amuleiros. Evidentemente que os elementos da natureza têm o seu próprio campo radiante, emite a sua própria energia. Então, as ondas transportam energia. Essa energia é codificada em função do significado que cada um de nós damos àquele objeto. Talismã e amuleto vibro. Ao vibrar, pode influenciar, desde que eu entre naquela frequência, naquela sintonia. Qual a real função deles? Então, aí com esses talismãs, assim, os amuletos, a gente consegue várias coisas. A gente pode estar atraindo uma energia positiva, uma energia boa. A gente pode também estar afastando. Digamos que a gente precisa de uma limpeza. Alguém está se sentindo muito carregado. Então, cada religião costuma usar um método para estar fazendo essa limpeza. E dentro da uíca, também tem mais de um, né? Então, para a gente estar afastando, tem várias maneiras. Você pode tomar um banho de sal ou de ervas, que tem a finalidade de proteger. Uma delas seria a ruda, que é muito bom. Por isso que muita gente, às vezes, coloca uma ruda na frente da casa ou uma planta de pimentinha também, né? Que a gente acredita que afasta. Afasta a energia negativa das pessoas, que elas possam ter e pode isso até passar para nós. Qual a função mística que existe em cada um dos objetos que nós recebemos como talismã ou como os amuletos? É fruto da própria crendice popular. Se nós aprendemos, desde criancinha, que se nós passarmos embaixo de uma escada, isso dá azar, eu acredito naquilo. Por quê? Porque foi um adulto que me ensinou. Uma criança, ela é, entre parênteses, ingênua. A sensibilidade dela é aguçada em função daquilo que ela vivencia. Então, se desde cedo nós aprendemos que passar embaixo de escada dá azar, cruzar com um gato preto na rua dá mal olhado, sexta-feira, 13, não pode sair de casa. Tudo isso vai ficando como verdade, algo que é místico, que é criado pelo próprio coletivo, passa a se tornar uma verdade relativa. E as pessoas que creem ou que não analisam profundamente o conteúdo dessa informação, passam a acreditar piamente. Então, se eu der uma figa a uma determinada pessoa, e essa pessoa tem a crendice de que essa figa afasta mal olhado, aquilo será verdade para ela. Inconscientemente, ela afasta o mal olhado. Ela não entra em sintonia de algo ruim. Não foi a figa que fez com que o mal olhado não entrasse naquele local. Foi o usuário da figa, pela sua crença, que mudou a sua forma de pensar e rejeita determinados pensamentos. Então, ele atribui ao objeto algo que é próprio dele. Por isso que os objetos têm um significado. E esse significado vai da capacidade de análise de cada indivíduo. Então, os cristais. Hoje se faz muita terapia com cristais. Esses cristais poderiam funcionar como um amuleto. Poderiam. Por quê? Porque ele tem o próprio campo radiante. Se um determinado órgão meu não está funcionando adequadamente, e eu sei que ele precisa de uma determinada vibração para sair do estado inercial, esse cristal, por si só, ele irradia. Ele pode colaborar com aquela melhora naquela determinada região, naquele determinado órgão. Não existe mistério. Não existe mágica. Não existe milagre. Existem fenômenos naturais em que, à medida em que nós vamos avançando, à medida em que nós vamos tendo conhecimento das ações e reações, dos campos formados em volta dos objetos, dos campos formados através do nosso pensamento, nós vamos entendendo o que acontece conosco e com tudo aquilo que nos cerca. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olhe que nós vamos ver. Sustos nós vemos. Но o que a gente vai,